Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso quadro Respira e Não Pira. Aqui vai ser um espaço, meu querido tutor, onde eu vou te mostrar que ser tutor de um alérgico não precisa ser estressante, como tem sido hoje, descomplicando as coisas do mundo do alérgico. E o nosso tema de hoje será a solução. É colocar ele dentro de uma bolha? Não, né tutor? Vamos pensar um pouquinho, vamos relembrar um pouquinho como é que era a nossa vida alguns anos atrás, quando a gente era apenas observadores da criação animal. Quem aqui não tem um pai, uma mãe, um tio, um avô que tinha um animal em casa e a gente observava como era esse manejo? Vamos lá puxar na memória. Onde é que eles dormiam? Lá fora. Tinha a casinha, tinha o quintal, tinha a garagem, enfim. Mas era lá fora, não era dentro de casa. O que eles comiam? Era panelada no final do dia, né? O que sobrava da comida da casa era o que se dava para esses animais. E a gente sempre tem aquela frase na ponta da língua. Ah, mas antigamente meu avô, meu tio, meu pai fazia assim e ele não tinha nada. Isso tudo parece muita frescura, não é? Só que eu vou te dizer uma coisa que existe, que talvez você não esteja percebendo, que é a evolução. Então, o organismo, ele é altamente adaptável e, consequentemente, ele é mutável. Então, a gente teve evoluções ao longo de milênios aí, a torto e direito da evolução humana. E por que isso não ia acontecer com os nossos pequenos? Só que com os nossos pequenos, a gente está obrigando eles a terem esse tipo de evolução quando a gente traz ele para dentro da nossa casa e retira ele do que seriam seus hábitos instintivos. Então, o que acontece é que naquela época, a gente tratava ele como animais semi-selvagens. Nós respeitávamos essa situação instintiva dos animais e hoje a gente está humanizando eles cada vez mais. E com isso, a gente tem animais que estão acabando ficando mais delicados, mais suscetíveis a doenças como nós humanos. Há muitos tempos atrás, a humanidade era um pouco mais resistente do que é hoje. E assim a gente vai readaptando de acordo com o passar da vida. E isso é uma explicação razoável do porquê que a gente tem animais tão intensos em processos alérgicos. Porque eles estão ficando realmente muito humanizados. Mas nada de errado com isso, tá, Tutô? Faz parte do processo de evolução, né? Daqui a pouco eles estão falando. Mas, Tutô, a gente, pra não deixar esse pequeno dentro de uma bolha, porque é o que normalmente a gente acaba fazendo quando se depara com um pequeno alérgico, a gente precisa adequar uma rotina ideal pra... Ideal não. A gente tem que adequar uma rotina adaptável pra esse pequeno. Onde essa rotina, meu querido doutor, ela precisa ser planejada. E esse ambiente, além de planejado, ele também será limpo. E por que que a gente vai fazer esse planejamento e essa limpeza de uma forma mais específica? Porque você ainda, talvez, não saiba qual é o tipo de alergia que o seu pequeno tem. Talvez saiba. Se saiba, o teu dever é maior ainda de fazer esse planejamento e essa limpeza, é porque você já tem um norte. Mas, pra quem não tem, a gente tem que ter esse planejamento do básico, do que a gente não sabe. Então, o teu pequeno, ele tem alergia à picada? Ele tem alergia alimentar? Ele tem dermatite atópica? O que é que ele tem? Se você não sabe o que ele tem, nós vamos ter que nos planejar pra organizar todas essas lacunas pra conseguir adequar uma rotina pra ele. Então, se o teu pequenininho, por exemplo, ele tá fazendo um teste alimentar e a gente tem mais de um pequeno em casa. Ah, não dá pra fazer o teste alimentar porque ele vai comer a comida do irmão. Isso é um ajuste de rotina. Não é dizer não dá. E se fosse um filho humano? Você tem dois bebês, um pode comer e o outro não pode comer. Você vai falar pra pediatra, ah, não dá porque ele rouba a comida do irmão, porque o irmão dá comida pra ele e é isso que vai ser? E eu prefiro que fique medicando ele pra ele não ter essas crises? Duvido, né? Uma mãe, um pai sensato não vai ter esse tipo de comportamento. Ele vai se adequar pra poder organizar e dar qualidade de vida pra aquele bebê. E assim também vai ser a adaptação da rotina deste seu bebê de quatro patas. Então, se ele tem uma restrição alimentar ou você tem uma suspeita alimentar, a gente tem que adequar esse ambiente. A gente tem sim que lavar vasilhame, comedouro, bebedouro, tem que observar qual é a confecção desse material, se é de plástico, se é de porcelana, se é de inox, se é de ferro, do que que isso aí é feito, né? No ambiente, a gente tem que tirar esse pequeno da exposição de micropartículas. E eu não sei quais micropartículas estão na sua rotina, mas você tem a capacidade de descobrir. Então, o produtor, ele precisa adaptar de acordo com o que ele vai visualizar. A gente tem que tirar as micropartículas ambientais, porque é o processo relacionado a animais que tem dermatite atópica. A gente tem que ajustar a questão alimentar, porque é o que a gente vai observar para testar num animal que tem alergia alimentar. A gente tem que saber e evitar as picadas, porque quem tem ADAPE vai precisar dessas questões. Então, a gente vai se planejar para evitar as picadas que estão na sua rotina, para evitar as sujidades que estão na sua rotina e para evitar o mau comportamento relacionado à alimentação que estão na sua rotina. Porque se não estivesse na sua rotina do seu filho, meu doutor, não, ele não estaria entrando em crise. Ele estaria tranquilo e estável. Então, algo de errado está aí e a gente tem que organizar. Mas isso tudo a gente organiza se planejando. Não é simplesmente, ah, eu vou trocar, 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 porque não é assim que a gente vai ver uma resposta clara. Agora, quantos aqui não já pegaram uma recomendação ou do veterinário ou de alguém que indicou, até mesmo de forma intuitiva, e aí eu vou remover tapete, eu vou remover cortina, eu vou remover não sei o quê, e eu já removi tudo isso aí e eu não vi melhora. Talvez você não saiba por que você removeu isso aí. É porque todo mundo está falando? É porque todo mundo faz isso? Mas por que você removeu? Você é suspeita daquele tapete? Mas do que naquele tapete a gente está suspeitando? É do produto de limpeza? É do tecido desse tapete? É da sujidade que está presente nesse tapete? Olha quantas coisas eu consegui desvendar dentro de um único objeto, de um único pensamento. A gente consegue pegar um único objeto e reanalisar isso aí de formas diferentes, de submaneiras. E essas submaneiras são as pistas para você encontrar o que causa, o que não causa alergia, e o que fica e o que não fica nessa rotina. E eu sei que tem muitos tutores que acabam utilizando argumentos relacionados à dificuldade do manejo dos animais. Às vezes por ser um animal grande, às vezes por ser muitos animais. Mas isso aí não é justificativa para ninguém, tutor. Eu tenho uma aluna da Sexta Toma do Viva Bem Pet chamada Anne. E ela tem três goldens alérgicos. São três vovôs, inclusive. E esses meninos com certeza dão um pouco de trabalho para ela, né? E o que a Anne tem de diferente que você não tem, né? Que fez ela entrar no Viva Bem Pet e deixar ela tranquila, deixar ela sabendo que ela estava no lugar certo? Nada. Ela tem a mesma rotina que você tem. Ela trabalha o dia inteiro, inclusive. Ela tem marido. Ela tem rotina em casa. E ela tem três grandões para cuidar. Que já vem há muito tempo tendo problemas alérgicos. Desde a mais tenra idade. E veio se arrastando até os oito, nove anos, que são as idades deles, mais ou menos. E ela entrou no método super assustada, né? É, Thaís, o que é que eu vou fazer? São três. Eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir separar. A menina dela tem alergia alimentar, que é a suspeita massiva dela. Eu já consigo confirmar muitas das vezes. Mas os outros dois não têm. E a alimentação é diferenciada para todo mundo. O que que ela tem de excepcional que ela consegue organizar a rotina dessa galera? Nada. Ela apenas é comprometida e planejada. O tutor que entra dentro de um método, ele consegue organizar um passo a passo. Ele consegue fazer um planejamento assertivo. E nesse planejamento, doutor, as coisas vão ficar mais claras para você. E quando elas ficarem mais claras, você vai saber o que tem que fazer e quando tem que fazer. E isso, por mais que seja muito no início, ai, Thaís, eu tenho que trocar muita coisa. Você vai fazer um pouquinho todos os dias. E esse pouquinho todos os dias vai virar hábito. E tudo que vira hábito, tutor, fica tranquilo. Não é mais motivo de estresse, não é mais motivo de ai, eu tô cansada de fazer isso. Não. Então, depois de 30 dias desse primeiro desistir, desse sufoco que os tutores acabam tendo, né, entrando numa metodologia totalmente diferente, num raciocínio diferente, depois desses 30 dias eu pude ver na fala dela como o comportamento mudou. Ela, Thaís, essa história de planejamento realmente dá certo. Então, por exemplo, na hora de dar banho, são muitos. São muitos banhos na semana, por quê? Porque a galera estava em crise na época. Crise braba. Então, ela ajustou a rotina de outras maneiras. Mas ela se planejou pra que essa rotina coubesse na rotina dela. Então, a sacada é planejar um ambiente adequado na rotina do tutor, juntamente com a rotina do animal. E isso vai fazer as coisas ficarem mais leves pra você. E sim, depois de 30 dias, a Anne conseguiu entender que ela, fazendo um pouquinho todos os dias, ajustando alguns detalhes dia após dia, ela conseguiria organizar uma rotina adequada pra eles, né? Ela tá na sexta turma, então tá há poucos meses dentro do método, já conseguiu muitos resultados, mas o caráter da alergia dos idosos era crônico, então ela vai precisar um pouquinho mais de tempo. Mas, já tem excelentes respostas com toda a mudança. E mais, não usa medicação. Ela não usou durante esse tempo todo e continua mantendo os pequenos sem medicação. Ela fala que ela vive num processo detox, né? Nesse momento da vida deles. Então, doutor, é completamente possível se você tiver 1, 2, 3, 4, 10 animais, tem um canil, ajustar essa rotina, se planejar pra manter um ambiente limpo, organizado e tranquilo pro teu pequeno, pra você não ficar desesperado. Porque é isso que acontece. Os tutores acabam confundindo toda essa situação. Ah, eu já troquei isso, assado, cozido e frito, porque foi o veterinário que me mandou. Eu já troquei o básico. Qual é o básico? O kit básico de troca do tutor, né? É a cortina, é o tapete, é o sofá e o desinfetante. Eu troquei isso, ele já espera que tenha uma resposta absurda, que o animal realmente levante dali e os sintomas desapareçam. E quando isso não acontece, o que que é o pensamento desse tutor? Eu já fiz tudo e não resolve. É o primeiro pensamento. Quando ele ainda quer investir um pouquinho mais nessa pesquisa dele, ele acaba trocando pra uma ração imporalergênica que foi indicada ou lá no balcão do pet shopping, ou que foi indicada lá pelo veterinário, ou porque ele viu o outro tutor usando e funcionou. Aí ele joga mais uma troca de alimentação e aí pronto, o combo dele está perfeito. Agora sim, eu troquei tudo, eu já fiz tudo e não resolve. Eu não sei o que que ele tem. Eu não sei que de acho é isso que tá mudando a vida do meu filho de uma forma maléfica e eu não tô conseguindo resolver. Mas, tuto, essas atitudes, elas só são o início do problema. Porque, primeiro, você tá baseado no seu melhor palpite pra tá reorganizando uma rotina. Você tem certeza dos motivos do porquê retirou aquela cortina? Dos motivos do porquê tirou aquele sofá? Dos motivos do porquê trocou aquele desinfetante? Você, se você não sabe os motivos, você não vai saber avaliar a resposta desses produtos, né, dessas trocas. E se aquilo funcionar, você não vai saber o que foi que funcionou. O que naquele sofá era o problema. Você retirou o sofá, mandou encapar o sofá, fez alguma coisa com o sofá, e melhorou o problema. Mas e aí? Era ácaro que tava naquele sofá? Há muito tempo ali? A gente sabe que tem que fazer uma limpeza anti-ácaro eventualmente nesses materiais estofados. Nós sabemos disso pra nós. Pros pequenos, é a mesma situação. Então, será que era o ácaro? Você colocou uma capa anti-ácaro, por exemplo, e aí resolveu? Não sei. Será que a forma que você limpava esse sofá, o produto que você estava utilizando, que tirando aquele, colocando a capa e parando de limpar daquela maneira o negócio resolveu? Ou tirando aquele sofá resolveu, porque não tinha mais nem o que limpar? Será que era o tecido daquele sofá? Ah, é de veludo, é de algodão, é de fibra sintética, é de poliéster, é de... Enfim. A gente tem que pegar as nossas suspeitas e subnichá-las. A gente tem um sofá, uma cortina e um tapete. A cortina. Da forma que você limpa, a composição daquela cortina, o tempo que ela está ali juntando sujidade, a frequência de higienização daquele objeto, né? Então, a gente vai subnichando para as coisas ficarem mais claras e isso é planejamento. E isso evita que você surte e coloque o animal dentro de uma bolha, porque isso não vai resolver. Já ouviu falar daquelas mães que falam, ah, tem que deixar o neném brincar no chão, brincar na terra para criar imunidade, para criar resistência. É a mesma situação. A gente fica naquele pensamento de, ah, eu não deixo pisar aqui, eu não deixo pisar ali, porque ele vai ter uma resposta inflamatória que eu não sei de onde vem. Você vai ficar maluco, porque são muitas as coisas que ele está entrando em contato e você não está vendo o que pode ser o processo porque você não está analisando da forma criteriosa. Isso acontece porque você não se planeja. eu vou passear, eu não vou deixar ele pisar no chão, mas o que é que tem realmente nesse passeio que pode ser um processo? E será que o problema todo está fora de casa ou será que o problema todo está dentro de casa? Então, tuto, não tem essa questão de eu já fiz de tudo, nada resolve e o meu pequeno continua da mesma maneira, se não tiver o processo de planejamento. Lá, ela está falando lá embaixo. E o segundo problema, que a gente vê com relação a como o tutor confunde essas questões é que na maioria esmagadora das vezes o problema ele não está do lado de fora como eu acabei de falar. Ele está dentro de casa. Se ele não estivesse dentro de casa, o teu animal não estaria tão intenso. Por quê? Ele está o tempo todo em contato com o que causa alergia. Seja ela ambiental, seja ela alimentar, seja ela picada. Ele está em contato o tempo todo porque senão ele não estaria do jeito que ele está agora. Então se o teu pequeno ele está em crise, ele está lambendo pata, ele está cotite, ele está com a pele vermelha, ele está com oleosidade, caspa, odor e etc. Se ele está numa crise severa, ele está em contato o tempo todo. Com certeza você não está conseguindo fazer o que deve fazer da parte terapêutica para ele. Talvez esteja insistindo em medicação e isso não vai te levar a lugar algum. Então a gente tem que ter essa ideia de planejamento e de adequação à rotina desse pequeno. e isso cabe diretamente à limpeza desse ambiente porque a limpeza do ambiente ela recupera a pele de quem está alterado. Ah, Therese, mas ele tem alergia alimentar. O que a sujeira tem a ver com isso? Imagina você está com uma uma lesão feia, sei lá, se coçou, se machucou, uma queimadura, etc. Não tem nada a ver isso aqui com a sujeira da sua casa. Mas se você ficar num ambiente que está imundo, resíduos vão entrar naquelas lesões que estão abertas e vão complicar o processo. Então a limpeza ela faz parte desse planejamento porque ela vai atrapalhar, a sujidade vai atrapalhar a reorganização, a estabilização de um alérgico que ele está crítico, seja qual for a alergia dele. Mesmo que ele não tenha dermatite atófica, aquilo vai alterar a pele dele porque a pele inflamada, é uma pele que ela está aberta. Ela está perdendo componentes, ela está perdendo nutrientes importantes para o funcionamento normal. E se a gente não repor isso, não equilibrar isso e a gente deixar ele o tempo todo rolando, lambendo as coisas que estão imundas no chão, o processo vai intensificar. E colocar ele mais uma vez dentro de uma bolha não vai adiantar, uma hora ele vai ter que sair dessa bolha porque senão a gente vai gerar outros problemas. E esses problemas eles estão relacionados ao sexto pilar que é a socialização. É o nosso sexto pilar do método do Viva Bem Pet. E isso, tutor, eu coloquei muito claro quando eu falo de socialização porque a ansiedade de um animal confinado, um animal que não pode isso, não pode aquilo não me toque não pá e etc. Ela é uma ansiedade de doentia e é uma ansiedade que gradativamente ela vai gerar quadros de distúrbio de comportamento. E esse distúrbio de comportamento ele pode ser manifestado em agressividade, em possessividade, em situações destrutivas ele sai destruindo toda a casa ou até mesmo automutilantes. Ele lambe, 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 ele coça, 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 esfrega, 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 esfrega e isso vai te gerar um quadro danoso físico e psicológico. Então, a solução não é colocar ele dentro de uma bolha, não é deixar não fazer isso ou aquilo a todo momento. É adequar, é se planejar para que a gente consiga oferecer uma qualidade de vida dentro de uma rotina adaptável. É isso. Simples assim. Né? Então, essas atitudes que eu acabei de comentar elas não vão gerar controle para você e elas vão gerar um quadro difícil para a tua vida. E mais ou menos há pouco tempo na verdade, ano passado eu comecei com um processo com a minha filha. Né? Vocês já devem ter ouvido as minhas histórias aí. Eu tive dois alérgicos na minha vida. Um há uns anos atrás, um bulldog e agora eu tenho uma mestiça de boulder colher com vira-lata que tem oito anos e foi quando ela começou a manifestar o quadro em julho desse ano que passou. E para mim, tutor, assim como para muitos tutores foi difícil acreditar que aquilo estava acontecendo de uma segunda vez principalmente porque eu falo muito desse processo dessa metodologia de controle de alérgicos. Então, quando eu me vi pela segunda vez nessa situação eu fiquei um pouco assim será realmente que é isso que está acontecendo? Será que eu devo acreditar que essa situação que está se apresentando na Lala agora nessa idade quando ela nunca teve nada? E assim, tutor, eu precisei encarar essa realidade como um tutor classe A. Eu comecei a fazer as minhas análises prévias para realmente entender que o quadro é alérgico ou não. E eu comecei a observar o que estava acontecendo naquele momento, naquele julho de tão diferente que já poderia proporcionar o surgimento, o despertar desse gênio adormecido. só que observando fotos a gente tem mania de estar olhando ali no celular fotos antigas e etc. Eu comecei a olhar que o processo não começou em julho não. Eu só não prestei atenção. Já tinha começado um mês e meio antes quando ela começou a apresentar os primeiros sintomas do cio naquele ano. E aí ela começou a perder um pouco mais de pelo mas eu não dava tanta atenção. Ela começou com uma lambeçãozinha de patas que eu também não dava tanta atenção. Era algo muito discreto e eu continuava com a rotina dela. Ela comia a ração X, Y, eventualmente tinha as porcariadas que ela estava comendo, dava um pedacinho daqui e outro ali. Os preventivos dela estavam ok. Na verdade, o primeiro pilado ela estava em falta e a gente acabou viajando uma casa de praia. Foi quando os sintomas começaram a se intensificar. E lá eu pude observar que além da sujidade, o contato com produtos químicos de limpeza que eram diferentes da minha casa, o fato dela estar o tempo todo brincando na areia, rolando e a Lala era uma cadela extremamente agressiva. Então eu não tinha como dar o banho nela. Então ela ia e vinha suja. E até então estava tudo bem. Ela chegava, já ia para o pet shop, tomava o banho dela, voltava cheirosa, maravilhosa. Mas as coisas foram se intensificando, se intensificando. O cio entrou em julho e aí as coisas parecem que perderam o controle. Ela encheu de crostas, eu coloquei uma coleira nela, eu não fiz a pipeta que eu estava acostumada, eu coloquei uma coleira repelente nela e deu uma reação que eu não estava esperando, piorou os sintomas. E a lambeção de pata e lá na viagem também ela acabou comendo muita carne suína e a gente teve um quadro terrível lá de vômito, diarreia e ela ficou bem delibilitada. Então quando a gente chegou em casa eu falei, bom, eu acho que eu tenho mais do que motivos para começar a olhar ela com uma atenção maior. E aí, nesse período também, doutora, a gente estava com uma obra na frente da minha casa na rua que estava trazendo muita sujidade para dentro da casa e a Lala ela fica no primeiro andar, ela fica na garagem, ela fica na sala, na cozinha, então entrava tudo de muito. E eu comecei a perceber que essa falta de higienização do ambiente era um problema. então quando eu juntei todas essas informações eu comecei a falar que aqui ia iniciar o meu planejamento. Então o planejamento começou simples com um calendário básico da Lala reorganizando os pilares dela e dentro desses pilares eu precisaria colocar toda adequação de limpeza desse ambiente porque eu não tinha como colocar uma cadela extremamente ansiosa que estava totalmente acostumada a sair, passear, pular e etc dentro de uma bolha. jamais eu ia conseguir fazer isso porque todo o meu trabalho de socialização com a Lala se eu fechasse ela em um ambiente eu ia perder esse trabalho e ela ia mais uma vez ficar agressiva e piorar os sintomas porque essa ansiedade ela gera esse quadro de imunidade baixa gradativamente ela vai deprimindo esse animal até que ele cai em doenças não só no quadro alérgico mas aqui como ponto principal a alergia ela se manifesta em animais extremamente ansiosos. Então o que eu fazia? Eu entendo da questão tempo que a rotina era muito pesada que eu tinha que me dividir no digital eu tinha que me dividir com consultório eu tinha que dividir marido, filho e etc então meu primeiro pensamento de planejamento foi não vai dar tempo eu não vou conseguir adequar a minha rotina para a rotina da Lala e isso vai gerar um transtorno mais a frente eu não tenho como colocar alguém para fazer isso do jeito que é para fazer porque a sujeira com a obra era o tempo todo os banhos dela precisavam ser mais frequentes e as hidratações e as coisas não dava para fazer isso dando essas responsabilidades para outra pessoa quem tinha que fazer era eu então foi aí que entrou o planejamento e eu vou te contar um pouquinho dessas minhas pequenas mudanças mas que foram muitas para que você possa compreender como não só dá tempo como é satisfatório você ver o planejamento pronto você aplicando esse planejamento e tendo resultados com ele então foram muitas mudanças mas foram pequenas mudanças não foi nada exorbitante nada fora da minha rotina nada que esvaziou os meus bolsos nada disso foi apenas um planejamento em ajustes de atitudes que eu tinha que fazer né então primeiro eu comecei a acordar um pouco mais cedo para poder estar higienizando o ambiente total dela então eu já tirava o carro da garagem já comecei a lavar né a forma que você vai estar aplicando esse planejamento também faz diferença não é só escolher o produto o produto faz toda a diferença faz mas também a maneira que você vai estar aplicando isso vai te dar um resultado diferente no final então aqui como eu tenho muita sujidade como eu tenho muita poeira eu precisava de uma limpeza um pouco mais pesada e essa limpeza mais pesada precisaria de um produto mais pesado não até porque eu suspeitava que os produtos também poderiam ser um problema então em vez de eu varrer eu aspirava ou eu passava o pano e agora já me adequei um pouquinho mais eu estou lavando que pra mim é a melhor maneira é mais rápido é mais eficiente e eu tenho uma resposta melhor então eu já faço toda essa higienização no início do dia depois disso eu já faço a socialização dela quando eu volto pra casa eu já tenho o hábito de higienizar ela após o passeio então eu deixo de colocá-la no convívio comum a de despertar os instintos dela não ela não vai no meu colo ela não vai eu não fico o tempo todo puxa pra cá puxa pra lá não sobe nisso não sobe aquilo não ela faz o que ela quer fazer e o que ela tem que fazer cabe a mim tomar uma atitude quando a gente volta pra casa então por ela ser agressiva eu precisei me armar de algumas formas pra ela deixar eu fazer isso foi um trabalho que foi mudado gradativamente todo dia eu tentava de uma maneira diferente eu comecei higienizações em spray mas não limpava direito depois eu tentava o pano ela tentava me morder e aí tava gerando essa confusão aí até que um belo dia eu resolvi lavar as patas pós-passeio e coloquei e fiz essa lavagem com ela na coleira então quando eu fiz essa atitude ela percebeu que ela precisava fazer aquilo ali e ela não fez nada então voltei pra casa comecei a ter esse hábito chegamos em casa a gente lava as patas logo em seguida eu seco as patas e já passo o sprayzinho porque passar creminho ela não deixa abrir os dedos e etc tua pata já tá lavada ela tem uma absorção melhor do produto ela tem uma resposta melhor ela já tá cansada do passeio ela chega e vai deitar ela não vai se lamber então é um planejamento que a gente tem feito pra reorganizar essas questões e tá indo muito bem então tuto a gente precisa compreender que nós precisamos fazer pequenas mudanças no nosso pensamento não são grandes mudanças não são mudanças que são pesadas no orçamento mas são mudanças que elas precisam ser realizadas todos os dias você tem que gerar esse comprometimento e essa assiduidade com o teu pequeno um estudo recente recente não um estudo que aconteceu em 2001 e ele foi publicado nas revistas científicas da América Latina na Redalic um desses estudos foi baseado na dermatite atópica canina e num desses artigos eles citam que evitar o contato do paciente com alérgenos é o ponto chave pro tratamento isso foi o doutor Marcela e Souza que foi citou essa situação em 2001 então eventualmente eu trago aqui situações científicas pra você observar que o trabalho com alérgicos ele é antigo mas sempre tem se falado da medicação só que eventualmente eles citam as maneiras que você pode fazer pra organizar a vida de um alérgico de forma efetiva e evitar o contato do paciente com um alérgico com um alérgeno é o ponto chave se você não tem como evitar num passeio ou dentro de casa você tem como se planejar pra que isso aconteça hoje Thais eu não tenho como fazer isso assado cozido você tem sim você tem que olhar com atenção nas maneiras que você pode fazer você tem um problema você tem que solucionar você não tem um problema e você vai reclamar vai se desesperar vai se estressar porque isso aqui não gera resultado você ter um problema e tentar solucionar aqui você gera resultado e é assim que deve ser o pensamento de um tutor classe A os tutores que controlam animais eles não simplesmente fazem uma receita de bolo e vem um milagre acontecer não eles tem capacitação eles tem informação suficiente e conseguem buscar informações em fontes seguras pra organizar um planejamento estratégico pra que o seu pequeno contenha o resultado final do controle e ele entende porque ele conseguiu alcançar o controle ele não controlou e falou ah não sei o que foi que eu fiz eu não tenho como repetir isso aqui porque eu não sei o que foi que eu fiz então isso continua dentro de uma confusão em algum momento se ele tiver alergia mais uma vez você não vai saber se foi aquilo que você tinha suspeitado ou se já é outra coisa então é esse tipo de planejamento que você precisa ter em mente então tutor você tem maneiras de reorganizar isso tudo pensa só você iria ficar rolando em micropartículas o dia todo e ia ficar tudo bem com isso sem tomar um banho sem se higienizar depois não ia então o teu pequeno também não vai você tem que entender o que que tá dentro da tua rotina pra que você possa reorganizar essa rotina e depois gerar os resultados que você mesma planejou e isso vai te trazer resultados realmente duradouros eficazes eficientes e a longo prazo quando a gente entende o que nós fazemos nós conseguimos repetir reproduzir aquilo ali mais uma vez então todas as vezes que ele tiver um contato e algo desorganizar se você estava planejado você consegue reproduzir aquilo ali mais uma vez e recuperar mais uma vez porque o processo olágico ele é crônico doutor ele não tem cura e ele vai se estender pro resto da vida do teu pequeno se você não souber como organizar isso hoje agora você vai padecer dentro de ciclos viciosos de medicações e o teu pequeno vai ter cada dia mais menos qualidade de vida menos saúde menos felicidade poxa eles vivem tão pouco tempo né doutora a gente precisa proporcionar qualidade de vida real pra eles então a limpeza e organização do ambiente ela vai fazer parte da tua vida o tempo todo o tempo que você tiver é o tempo que você vai ter que estar observando avaliando o que vai estar fazendo pra organizar esse planejamento e o melhor momento pra começar isso é agora porque você já está dentro do ambiente que está o processo né se ele não tivesse crítico o processo não estaria em casa né se ele está em crise o processo está em casa ou ele está tendo contato o tempo todo todo dia ele vai lá fora e pisa ou é picado ou encosta em alguma coisa que dá problema e você não reorganiza em casa o processo todo então todos os dias a gente está em contato a gente tem a possibilidade de estar observando o que tem dentro da rotina que está fazendo o nosso pequeno ficar dessa maneira né só que você tem que começar a prestar atenção não é simplesmente olhar e dizer que aquilo ali é o problema não você tem que olhar avaliar né analisar e dali você tira as suas respostas então é olhar de forma criteriosa a história do tecido é um sofá mas o que tem no sofá o tecido o ácaro a forma que limpa tudo isso vai te gerar uma pista para que você possa entender a quem exatamente o teu pequeno ele está tendo uma resposta alérgica isso você pode fazer um pouquinho todos os dias não precisa pegar a planta da casa inteira e sair fazendo isso em um dia que você não vai conseguir porque você está treinando o seu olhar agora então está em casa a qualquer momento ah Thaís eu não fico o dia todo com ele dentro de casa não importa eu também não fico o dia todo com a minha dentro de casa os outros tutores também não ficam o dia todo cada um tem a sua rotina de vida cada um tem a sua maneira de trabalhar e de se organizar com o tempo do seu animal mas o tempo que você está em casa porque uma hora você vai voltar né para casa você vai tirar um tempinho e organizar isso aí o que que tem na sala o que que tem no quarto o que que tem na cozinha o que que tem na varanda o que que tem no quintal o que é que tem dentro do meu ambiente que pode estar fazendo o meu pequeno entrar em crise depois que você faz isso você vai se nichar dentro da sala eu listei isso dentro disso o que é que pode causar alergia esse objeto é a mantinha que fica em cima do sofá aonde mais na casa tem essa mantinha tem lá no quarto tem na caminha dele quando ele deita eu tirei a mantinha da sala mas ele deita na da caminha se ele deita na da caminha a resposta aconteceu fechou você já viu que ele tem uma resposta alérgica a componente daquela mantinha e ela vai sair da rotina a gente vai trocar por uma mantinha de outra composição de um algodão de uma outra de uma outra confecção que não seja aquela manta de pelúcia e isso são os detalhes que você precisa compreender para estar fazendo esse planejamento de forma visual de forma realmente entendível porque se você não entende o que está fazendo você não vai conseguir reproduzir isso mais para frente né bom de quanto em quanto tempo a gente poderia estar fazendo essa limpeza de ambiente ou até mesmo esse planejamento tutor isso é é baseado no que você vai observar não existe uma uma lista não existe uma frequência ideal uma não existe nada definitivo porque a rotina de cada um é uma tem uma expressão que muitas pessoas falam cada caso é um caso aqui a gente fala cada casa é um caso porque é isso cada tutor tem a sua própria rotina cada tutor tem o seu próprio ambiente o seu próprio clima quem está rodeando aquela casa eu moro atrás de um bosque o que não falta é planta e pólen em períodos diferentes do ano a gente tem essa polinização e isso pode ser um problema para a Lala eu ainda não consegui definir mas é uma suspeita então cada casa é um caso o tutor ele tem que olhar para o lar da maneira que ele enxerga né o que que tem na minha casa e depois disso ele vai aprofundar essa análise ele vai olhar de uma forma mais detalhada e todos os dias ele olha de uma maneira diferente ele coloca aquilo ali para teste se eu acredito que ela tem alergia a isso eu coloco para teste se piorou se intensificou ou se começou a dar crise fechou você tem um diagnóstico que ele tem alergia aquilo ali e se aquilo ali que você colocou para teste é alimentar ele tem alergia alimentar se aquilo que você colocou para teste é ambiental ele tem dermatite atópica se aquilo que você colocou para teste é vita picada de actoparasita ele tem dermatite aplicada então assim a gente vai tendo um planejamento e uma coisa vai juntando a outra então entende por que colocar ali dentro de uma bolha não te ajuda porque se você coloca ali dentro da bolha tudo bem ele não tem contato com nada mas o organismo dele não vai conseguir externar todo o potencial instintivo isso vai gerar um quadro de ansiedade e estresse isso pode também gerar um quadro alérgico porque a imunidade vai baixar e você não vai colocar ele para teste se você não coloca ele para teste você não vai ter capacidade de ver se ele responde ou não para aquilo então não adianta colocar o teu pequeno dentro de uma bolha porque não vai funcionar você vai continuar refém de novas visitas dentro de um consultório diferente tentando tratamentos diferentes e achando que os profissionais são os únicos responsáveis por estar resolvendo o controle do teu filho que na verdade não é isso os responsáveis somos nós os pais e as mães desses pequenos porque quem mora com teu pequeno é você né e assim doutor quando eu falo de higienização ambiental de planejamento dessa higienização eu estou falando de números confirmados de estudos de casos pessoais então desde que o método nasceu eu sempre sou enfática com os alunos com relação a esse planejamento dessa higienização ambiental muito mas é muito eu sou chata com isso inclusive tanto é quem me acompanha nos stories do instagram vê que eventualmente eu estou mostrando como é que lava como é que faz como é que enfim porque a gente tem que olhar para casa de uma maneira que a gente nunca olhou porque está lá o processo então eu sou muito enfática com relação à higienização porque os resultados eles são muito positivos para o tutor que planeja uma organização de limpeza dentro de casa então nessas últimas sete turmas a gente tem uma porcentagem de 90% de tutores vendo benefícios reais na hora do planejamento da limpeza ambiental 90% é muita coisa tutor é muita coisa são 90% dos alunos que mexem num planejamento ambiental de limpeza de tudo e conseguem ver uma resposta conseguem ver Thaísia eu vi que melhorou depois que eu organizei isso aqui eu vi que depois que eu troquei isso aqui isso aqui melhorou não 100% não porque a gente tem seis pilares para organizar não é simplesmente um mas entende como o planejamento ele é funcional como a higienização ela é importante a gente tem os produtos específicos para estar utilizando tem e isso você também tem a capacidade de aprender qualquer um pode todos aprenderam nenhum ali aliás uma é veterinária todos os outros são tutores comuns pessoas com profissões diferentes e não são da área da saúde então tutor cada caso é um caso cada casa é um caso né então se você acredita que hoje você não tem tempo para estar fazendo isso eu vou te dizer uma coisa é prioridade tempo é questão de prioridade porque eu não só falo para os outros o que eles têm que fazer eu faço e eu também não tenho uma rotina tão tranquila né quanto a gente pode pensar não é bem corrido inclusive e se eu consigo todos conseguem né porque você só tem um animalzinho para estar resolvendo às vezes mais de um animalzinho mas todos moram no mesmo ambiente então você vai fazer um benefício para todo mundo junto então tempo é questão de prioridade se você prioriza o seu filho você vai conseguir organizar um tempinho na sua rotina para estar olhando com atenção e fazendo o que tem que fazer naquele lugar dinheiro não é um problema os produtos inclusive que estão dentro do guia complementar tem um produto que é o queridinho das alunas lá que se você for colocar na ponta do papel você gasta 50 centavos por dia para limpar a tua casa inteira isso não é nenhum investimento exorbitante que não caiba no orçamento de um tutor né o que mais e outra coisa você vai se livrar de medicações se você organiza a rotina do teu pequeno você vai planejar uma maneira dele não entrar em crise e isso vai acontecer na tua vida sim porque essa mudança ela é real organizar e planejar a limpeza desse pequeno ela é uma mudança real então você vai conseguir também se livrar das consultas eventuais e rotineiras que devem estar acontecendo e trazer essa responsabilidade para o veterinário o tutor não vai te levar a nada a menos que o doutor passe a morar com você se ele passar a morar com você ele pode ser o cara que vai estar fazendo essas avaliações para você e talvez esse planejamento que é uma coisa que a gente sabe que não vai acontecer né então tutor a melhor pessoa hoje para mudar a sua realidade é você tá bom espero que você tenha gostado desse conteúdo de hoje e assim respira e não pira o controle está na tua mão está na tua mão e aí